Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sueli e você está no meu canal, o vlog da Sueli. No vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês umas comprinhas, na verdade, uma reposição de comprinha que eu fiz esse mês. Sobrou alguma coisa que eu comprei em promoção há mais, o mês passado, daí sobrou, que na verdade eu gasto cinco pacotes de arroz, né? Mas aí, como eu tenho ali, eu peguei só dois, aí açúcar também peguei só um. Aí peguei uma lâmpada que queimou uma lâmpada ali, alguns temperinhos, sal, suco, minha farinha de tapioca, um creminho de leite, um leitinho condensado, copinho, pessoal, não sujar tanta louça pra eu lavar, café, coador, macarrão, leite também peguei só duas caixinhas, porque ainda tem ali, óleo também, peguei só duas garrafinhas, porque ainda sobrou do mês passado. Aí, na verdade, vai sobrando e eu vou só repondo. Aí, comprei também uma farinha temperada, que o meu filho gosta, gelatina, né, que eu amo gelatina, né? Aí, uns biscoitinhos, que eles gostam de comer à noite. Peguei também um trigo, aí uns produtinhos de limpeza. Creme dental, a gente compra, meu esposo só gosta de usar dessa aqui, daí os meninos já gostam dessa, daí tem que comprar diferenciada, né? Aí, o shampoo pra eles, o talquinho, o rexoninha deles aí, e os produtinhos de limpeza. Detergente também peguei só dois, porque ainda sobrou ali, do mês passado. Feijão também peguei só três, aí peguei um leite em pó, que eu gosto de comer com abacate. Peguei um chocolatado também, o papá da minha princesa. Sabão em pedra também peguei só um pedaço, que eu quase não uso, só mais pra esfregar um paninho de limpeza, né? E um pacotinho de papel higiênico, né? Um basiquinho, né? Pequenininho, quase nada. Mas é isso aí, é uma reposição, extrato de tomate, um coquinho enralado, papelzinho toalha pra colocar lá no rancho. E é uma coisinha básica. E essa comprinha, quase nada aqui, ficou em mais de 600 reais. É assim, não é a compra, é só a reposição. Porque se eu fosse realmente fazer a compra, toda do mês, não ficaria nesse valor, né? Ia ficar muito, muito mais, né? Mas assim, né? Graças a Deus que estamos conseguindo manter nosso celeiro cheio, né? Graças a Deus, Deus tem nos honrado e nosso celeiro sempre está cheio. Graças a Deus e louvo e agradeço a Deus por isso, né? Mas é isso, gente. Hoje só passei pra aqui, tá mostrando a minha reposiçãozinha de compra pra vocês aqui. Um chocolatadinho aqui também, que eu comprei, que os meninos gostam, né? São tudo bebezão, né? Mas eles gostam de... À noite, né? Às vezes vai deitar à tarde, chega da faculdade tarde, daí dá vontade de comer alguma coisa, beber alguma coisa, tem um prontinho pra tomar na hora, né? Mas é isso aí, gente. Você que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva aí no meu canal, Aperta o botão do joinha aí pra me ajudar, gente. Não custa nada, não cai o dedo. E Deus vai te abençoar muito mais, imensamente, tá? E por hoje nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.